A década de 1970 foi um período de grandes transformações, tanto para o Brasil quanto para o mundo, e ainda provoca saudade em muita gente. Em plena Guerra Fria e com medo constante de um conflito nuclear, o planeta viu surgir os disquetes, a máquina de ressonância magnética, o cubo mágico, o telefone celular e o videogame Atari, para citar apenas alguns exemplos. Por aqui a situação não era diferente, e a década começou com muito entusiasmo por conta do tricampeonato mundial conquistado na Copa do México. Enquanto o país parava em frente à televisão para assistir novelas como O Bem Amado, Mulheres de Areia e Dancing Days, o Brasil vivia um dos seus momentos mais emblemáticos, marcado por um grande crescimento econômico e forte repressão. E indo além da cultura, a década de 1970 também deixou um importante legado ao Brasil, principalmente em infraestrutura, com a construção da ponte Rio-Niterói e o início das obras para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Outra obra marcante desse período é a rodovia Transamazônica, com seus mais de 4 mil quilômetros e que prometia levar desenvolvimento para a região norte. Mas passados mais de 50 anos da inauguração, qual é o estado atual dessa rodovia? Como é possível que uma obra tão grande e impactante tenha sido construída sem estudos? E por que a Transamazônica se tornou um problema nacional? Provavelmente, se fosse hoje a rodovia BR-230, também conhecida como rodovia Transamazônica, jamais sairia do papel. Mas eram outros tempos, tanto para o Brasil quanto para o mundo, e a obra, apesar dos grandes desafios, foi considerada pronta em poucos anos. Em um país de dimensões continentais, integrar e ocupar todo o território é uma tarefa complicada, e desde 1874, diversos planos haviam sido elaborados para interligar os pontos mais distantes da superfície nacional. Mas para uma obra dessas dimensões acontecer, é necessário o alinhamento de vários fatores, que vão desde a viabilidade financeira, a disponibilidade de recursos e até mesmo vontade política. O cenário ideal para a construção de uma rodovia ligando o Brasil de leste a oeste começou a se formar ainda na década de 60, com a instalação da ditadura militar a partir de 1964 e a crescente disputa entre os Estados Unidos e União Soviética pelo controle da hegemonia mundial. Para garantir a soberania nacional na maior floresta tropical do mundo, era preciso construir estradas que ajudassem na ocupação do território e também servissem para movimentar tropas. Só assim poderíamos proteger nossas fronteiras e realmente afirmar que a Amazônia é nossa. Mas também existiam outras questões que levaram à construção da rodovia, principalmente internas. Entre os anos de 1969 e 1973, o Brasil viveu o período que ficou conhecido como o milagre econômico, com taxas de crescimento anual acima de 10%. Naquele momento, a euforia era grande, o país parecia ter encontrado seu caminho e o futuro sonhado havia chegado. O sentimento de grandeza só aumentou com a conquista da Copa do Mundo e a música para a Frente Brasil, criada pela TV Globo para as transmissões, era cantada muito além dos eventos esportivos. O bom momento foi acompanhado de grandes investimentos em infraestruturas, como a construção da ponte Rio-Niterói, inaugurada em 1974, e a usina hidrelétrica de Itaipu, que apesar de ter sido inaugurada na década seguinte, teve a obra iniciada em 1975. Não podemos esquecer que esse período também passou para a história como os anos de chumbo, marcado pela forte repressão, fechamento do Congresso e perseguição dos opositores ao regime militar. Sem a necessidade de aprovação em órgãos legislativos, bastava a palavra do presidente para iniciar um projeto, mesmo que não existissem projetos ou estudos prévios de viabilidade econômica ou impacto ambiental. Dessa forma, o governo se aventurou em mais uma grande obra, que, conforme o plano inicial, ultrapassaria as fronteiras nacionais e interligaria o norte e o nordeste brasileiro com Peru e Equador e teria mais de 8 mil quilômetros de extensão. Os desafios eram imensos, mas os sonhos de grandeza eram ainda maiores. Será que deu certo? Por mais que possa parecer improvável iniciar uma obra sem projeto, ainda mais desse porte, foi exatamente o que aconteceu com a rodovia transamazônica. De acordo com Antônio Delfim Neto, que era ministro da Fazenda naquele período, a ideia de construir uma rodovia para ligar o norte e o nordeste do Brasil foi do próprio presidente Emílio Garastazu Médici. O ex-ministro declarou que o presidente teve a ideia depois de realizar uma visita ao nordeste em 1970 e constatar os efeitos da seca na região. Após voltar à Brasília, Médici deu a ordem para construir uma estrada, que servisse como uma rota de fuga, para que os agricultores afetados pela falta de chuva pudessem escapar e encontrar as terras férteis que ele e muitos outros imaginavam existir na Amazônia. Esse pensamento foi traduzido no slogan das propagandas oficiais que era Uma terra sem homens para homens sem terra. Menos três meses após a ordem presidencial, em 9 de outubro de 1970, o presidente Médici acompanhou na cidade de Altamira a cerimônia de início das obras, com a derrubada da primeira árvore. Voltando a citar o ex-ministro Delfim Neto, em uma entrevista concedida ao programa Câmera Record em 2020, ele declarou que para a Transamazônica não tinha projeto, não tinha nada. Com ou sem projetos, o plano era de que a rodovia começasse na cidade de Cabedelo, no litoral da Paraíba, passando pelos estados Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas, onde deveria terminar na cidade de Benjamim Constant. Isso em território brasileiro, porque segundo anunciado na época, a rodovia ainda cruzaria o Peru e o Equador, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção brasileira pelo Oceano Pacífico. Ao todo seriam 8 mil quilômetros de rodovia, com a maior parte em território brasileiro. Tão, ou mais ambicioso do que o tamanho da rodovia, era o prazo estipulado pelo governo para a conclusão da obra. A pressão era grande, pois além da necessidade de ocupar e explorar a Amazônia, a situação da região nordeste era de calamidade devido a um longo período de seca. Por isso, logo no primeiro ano, o governo realizou licitação para nove trechos de aproximadamente 300 quilômetros cada um, que começaria na cidade de Imperatriz, no Maranhão, e terminaria em Humaitá, já no estado do Amazonas. O prazo para a conclusão desse tramo era de 520 dias. Um prazo apertado para qualquer obra e que ficava ainda pior devido às condições locais. Todos os trechos foram concedidos a empreiteiras nacionais, e nomes tradicionais como Mendes Júnior, Queiroz Galvão e Camargo Correia participaram no projeto. O número exato de trabalhadores é impossível saber, pois as construtoras já utilizavam naquela época a prática de terceirizar parte dos serviços a empresas menores, que, por sua vez, recorriam a recrutadores conhecidos como Gatos, que colocava muita gente na obra sem fazer o registro desses trabalhadores. Mas uma reportagem da revista semanal Cruzeiro, publicada em 1971, falava em 15 mil homens trabalhando. As dificuldades, como você deve imaginar, eram imensas, tanto para os trabalhadores, que precisavam lidar com mosquitos, animais selvagens e doenças, quanto para as empresas, que tinham desafios logísticos tão grandes quanto a rodovia. Os relatos sobre a obra podem ser encontrados no livro publicado por Wilson Quintela, ex-presidente da empreiteira Camargo Correia, que conta, entre outras coisas, a necessidade de transportar os equipamentos desmontados, através de barcos até o canteiro de obras onde eram montados novamente. Ele também aborda as dificuldades técnicas, como a camada de um metro de humus que existia por cima do terreno e a dificuldade de transitar pela obra. Segundo ele, para inspecionar a obra, eram necessários dois tratores de esteira D8 para puxar um jipe. As falhas de projeto ou falta deles também são mencionadas, como a falta de levantamento topográfico, que fez muitos acreditarem que a floresta amazônica era uma grande planície, mas que por baixo das copas das árvores, foram descobertas elevações significativas que provocaram alterações no trajeto. Aos trancos e barrancos, o governo realizou a inauguração na data prevista, porém só de uma parte da rodovia. No dia 27 de agosto de 1972, o presidente Médici inaugurou um trecho de 1.300 quilômetros, que mesmo assim tinha várias partes sem asfalto. Mesmo assim, a euforia era grande. A cerimônia de inauguração foi transmitida para todo o Brasil pela televisão e vários meios de comunicação deram destaque para o fato. Órgãos oficiais do governo, como o Ministério do Interior, divulgavam a obra em propagandas como essa, que dizia, chega de lendas, vamos faturar. Em outra peça publicitária, o governo afirmava que a transamazônica era a pista para encontrar a mina de ouro, além dessa da empreiteira Andrade Gutierrez, que dizia que para unir os brasileiros, eles haviam rasgado o inferno verde. Informações como essas, onde a rodovia era chamada de pista para a mina de ouro, indicam outra intenção por trás da construção, que não os geopolíticos, ou então para ajudar aos moradores das regiões atingidas pela seca. Na década anterior à construção, alguns estudos indicavam a existência de grandes reservas de minérios do solo da floresta, como a mina de Carajás e outras. A construção da rodovia também servia para a exploração dessas riquezas. Após a primeira inauguração, outras foram realizadas, muitas vezes sem as obras estarem concluídas. A partir de 1974, a rodovia deixou de ser prioridade para o governo brasileiro, pois o grande impulsionador do projeto, o presidente Médici, foi substituído pelo general Ernesto Geisel, que considerava a construção da rodovia um erro e praticamente abandonou o projeto. De todo o trecho previsto inicialmente, a estrada acabou encurtada, ficando com seus 4.223 quilômetros e não chegou até a cidade de Benjamim Constant, parando na cidade de Lábrea, bem distante da divisa com o Peru e muito mais do Oceano Pacífico. Na época da construção, o custo da rodovia foi estimado em 320 milhões de cruzeiros, que, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, era o equivalente a mais de 2 bilhões de reais em 2020. A falta de estudos, projetos e planejamento custou caro aos cofres públicos, porém custou mais caro para milhares de famílias que acreditaram na promessa de uma nova vida no meio da floresta. Segundo o artigo publicado na revista Gestão e Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, o plano do governo era assentar 1 milhão de pessoas ou 100 mil famílias. Porém, ainda de acordo com a revista, no final de 1978, menos de 8 mil famílias haviam se mudado. O abandono do projeto pelo governo gerou dificuldades para as famílias que decidiram viver o sonho de riqueza oferecido no início dos projetos e não demorou muito para se darem conta da realidade do futuro que as esperavam. Ao contrário do que se imaginava, o solo da Amazônia não é fértil e as plantações não rendiam como esperado. A falta de conclusão da rodovia também deixava essas pessoas ilhadas e as dificuldades foram muitas. Em uma reportagem exibida pela TV Record, um morador se lembrou dessa época e afirmou que, para sobreviver, tiveram que comer carne de macaco. Mas será que, depois de mais de 50 anos da inauguração, alguma coisa mudou? É possível afirmar que as coisas mudaram, mas não dá para dizer que para melhor. Desde que a rodovia foi inaugurada, ela ficou em total estado de abandono. E o que era para ser um caminho que permitisse a chegada de moradores, se tornou a estrada que ajudou criminosos a contrabandearem madeira retirada de maneira ilegal, traficarem animais e cometerem muitos outros crimes como garimpo ilegal. Para os moradores, tanto os que já estavam na região quanto os que chegaram, sobrou uma estrada que passa todo o período de chuvas praticamente intransitável, que se torna um atoleiro e não dá a menor condição de trafegar por ela. Ao abrir caminho para uma região que não tinha condições de vigiar e controlar, o governo permitiu o desmatamento desenfreado. Além da BR-230, durante a ditadura brasileira, outros trechos foram construídos, como a rodovia Santarém-Cuiabá ou BR-163, a rodovia Cuiabá-Porto Velho, batizada de BR-364, ajudaram a aumentar o desmatamento. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, o Ministério Público Federal apresentou o levantamento que mostra que nove das dez áreas com maior incidência de desmatamento na Amazônia estão na zona de influência das rodovias construídas durante o regime militar. Quanto ao futuro da rodovia, é difícil fazer qualquer previsão, porque as promessas se acumulam e entra governo e sai governo, ela continua sendo tema de muito debate e pouca realização. Hoje a rodovia pode ser considerada um grande problema, pois caso o governo decida asfaltar e melhorar as condições da rodovia, pode provocar um imenso dano ambiental, tanto durante obra quanto depois, pois isso pode favorecer ainda mais a invasão de terras e o desmatamento ilegal. Por outro lado, se deixa de atuar, continua prejudicando milhares de pessoas que só estão naquele lugar por conta de promessas feitas pelo próprio governo. Provavelmente, tudo ficará como está por ainda um longo período. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar desse, sobre as rodovias alemãs sem limite de velocidade. É só clicar e já nos vemos. Muito obrigado por assistir até aqui, abraço e até o próximo vídeo.